Muito bom dia a todos, bom início de semana, amanhã de segunda-feira após o feriado, falamos aqui diretamente do Pier de Tramandaí e como vocês podem ver as condições encontram-se complicadas para surf, o vento nordeste voltou a soprar forte, a formação das ondas encontra-se irregular, quebrando com média de meio metro com algumas séries maiores, mas sem formação realmente para surf, banho e força barra, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site ondasdossul.com.br. Corrente já está de norte, ondulação de leste, nordeste e temperatura da água já em 21 graus, já quase chegando a temperatura da água de verão, mas ainda exige um pouquinho de mais cuidado, para aqueles que sentem um pouco de mais frio ainda podem pegar onda de short, mas a galera já está pegando onda de veste ou lycra. O intervalo das ondas hoje encontra-se em 4 segundos, quer dizer que o mar encontra-se bastante mexido e o tempo é de sol. Maior as informações e ver ao vivo a barrinha de Tramandaí e também aqui o Pia, ou então acompanhar os vídeos dos boletins e os boletins completos do Brasil e do exterior, abra sua janela de frente para o mar, ondasdossul.com.br.